Senhor, hoje vim falar de mim, nessa minha oração Eu imploro o Teu perdão, quero ter a comunhão Quero ser como criança, fonte que só joga A inocência e o amor Me leva, Senhor, a conhecer-te mais Entender Teus pensamentos e quais são Teus ideais Quero aprender contigo, vem me ensinar Como Te ouvir, Senhor, como Te agradar Como tirar um sorriso Teu Como chamar Tua atenção pra mim Como fazer com que o Senhor derrame da Tua glória aqui Quero, Senhor, mais no Teu poder Quero, Senhor, ver o Teu mover Entrego a minha vida a Ti, sou totalmente Teu Que os meus desejos sejam os mesmos que os Teus Quero ser igual a Ti Quero parecer contigo Amar o meu irmão, como a mim mesmo Saber reconhecer todos os meus defeitos Chegar a conclusão de que todo o meu ser É dependente Teu, Senhor, é dependente Teu, Senhor Quero, Senhor, mais do Teu poder Quero, Senhor, mais do Teu poder Entrego a minha vida a Ti, sou totalmente Teu Que os meus desejos sejam os mesmos que os Teus Quero ser igual a Ti Quero ser igual a Ti Quero parecer contigo E amar o meu irmão, como a mim mesmo Saber reconhecer todos os meus defeitos Chegar a conclusão de que todo o meu ser É dependente Teu, Senhor Que os meus desejos sejam os mesmos que o meu ser Amém 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 Legenda Adriana Zanotto